Eu estou na 25 do março. Ao lado da irmã Emel, que não veio para o Brasil, ela forma um dos duos de design de acessórios mais disputados do mundo. Ela já fez trabalhos para a Björk, Beyoncé e até para os Rolling Stones. A gente hoje trouxe a IAS, da dupla IAS Book, para dar uma voltinha na 25 de março. Perfeito! O que é isso, Pauê? O que é isso, Pauê? O que é isso, Pauê? Todo mundo quer ir embora. Aqui, nós somos um duos de irmãs, IAS e Emel, sob o nome do label IAS Booker. Nós somos baseados em Paris, mas originais de estambul. E nós temos uma linha de acessórios, e agora nós estamos tentando expandir para ter também acessórios para Rome. Então, é toda a vida de acessórios. E além disso, eu organizo parties em Paris. E minha irmã tem um programa de rádio, e está começando a preparar um programa de televisão em Istambul. O que é isso, Pauê? Pauê, eu trabalho para diferentes labels em Paris, e um em Londres. Então, é para outras empresas que eu faço esse trabalho. Eu costumava fazer isso para minha própria marca, mas eu preciso parar porque é muito complicado. E por que você acha que seu trabalho está começando a ser tão bom e tão popular? O que é especial para seu trabalho? Eu acho que isso reflete a nossa sociedade hoje, de uma grande cultura e uma nova cultura pop. Então, é uma nova forma de ver a arte pop. Eu acho que é por isso que começou. E é colorante. Então, como é hoje, todos estão em crise. Nós darmos um pouco de color em todos os olhos. E como é o Brasil? O Brasil já é colorante. É por isso que eu estou aqui. A gente veio nessa loja de plantas, aqui no meio da 25 de Março, para procurar um passarinho que eu acho que ia levar para uma amiga dela em Paris. E aí, o que a gente achou? Um presente para a Björk. Um cisne, claro. Alex Zahala, Dom, Gero, Fasano. Não, a gente vai levar a Yas para comer um sanduíche de mortadela no Mercadão de São Paulo. Grande! É enorme! Sim, pela melancia. Yas Brasil! Termina aqui nosso passeio com a Yas pela 25 de Março. Tchau, TV Trippi! E aí What is this for me? E aí What is this for me? Everybody wanna come push me wrong Everybody wanna come... ... ... O que é isso?